Quarta-feira, 12 de julho de 2023. Hoje é o dia de tratarmos de um assunto que comove muito, que irrita muito, que decepciona muito. A insegurança alimentar aumentou na pandemia e atingiu 70 milhões e 300 mil brasileiros, segundo a ONU. É com esse assunto trágico, terrível, que você pode conferir nas ruas brasileiras, que eu começo um comentário que vou também usar para falar da soltura de Leonardo Xavier, que é acusado, parece que injustamente, pelo delegado César Saad, acusado pela morte de Daniela Anelli, na frente do Aliança Parque do Palmeiras. Também falar do cinismo de Jair Bolsonaro, confirmando na Polícia Federal que se encontrou com Marcos Duval e Daniel Silveira no palácio, mas que não trataram de golpe, de Alexandre de Moraes, de nada. Não ouviu de que é que eles trataram. Além disso, o correto, a correta ira que fez o Lula se irritar e se queixar com o fato do tenente coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do Bolsonaro, e depois na Polícia Federal, todo fardado, engomado e com as dragonas devidamente passadas no ódio. Bom, meus amigos, eu quero agradecer a sua permanência aqui no canal, você sabe que eu estou aqui para defendê-lo. Neste comentário, ainda vou falar na questão das castas no Brasil, no encerramento, e quero agradecer a sua audiência, o seu prestígio, os seus comentários. Bom, vamos começar pela insegurança alimentar. Nós saímos da rua e nós já estávamos acostumados há muito tempo com ver população de rua, mas nunca no nível, no volume que nós temos encontrado mais recentemente. Em São Paulo, onde moro, no Rio de Janeiro, onde vou com frequência, na Paraíba, de onde estou chegando, a população de rua é um retrato trágico da fome no Brasil. Esse relatório da ONU é chocante. É um relatório que atinge o mundo inteiro. O mundo inteiro está devendo muito no combate à fome. Mas o Brasil, você pensa bem, nesse período em que nós tivemos uma ditadura militar que dizia que ia resolver a fome. Depois uma democracia que foi baseada na Constituição de 88, 88 teve o mesmo projeto, governos de social-democratas, governos do PT, que se diz de esquerda, o governo de direita de Jair Bolsonaro, e tudo foi um fracasso. A fome é o maior drama, a maior tragédia da população brasileira que produz e vive do que trabalha. A ONU confirma isso. Olha aqui, meus amigos, parece que uma injustiça está para ser corrigida. E eu também venho aqui pedir desculpas pela pressa com que eu dei a notícia dada pelo delegado César Saad de que quem matou Gabriela Anelli no portão D do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, teria sido um membro da torcida do Flamengo de 23 anos, de 26 anos, chamado Leonardo Xavier. O promotor Rogério Zagallo pediu à Justiça que soltasse porque achou que não havia evidências que fortalecessem a teoria do delegado. O delegado disse, por exemplo, que o Leonardo teria negado, mas depois confessou. O procurador disse à Justiça que só o delegado ouviu essa confissão. O que se sabe é que o Leonardo confessou ter jogado na direção da torcida do Palmeiras como os de gelo. Se isso é verdade ou não, é o caso de constatar. O que é certo é que o delegado mentiu. E a juíza aceitou a ponderação do Ministério Público. A juíza Marcela de Santana, da 5ª Vale do Júri, mandou soltar Leonardo Xavier, que está respondendo a inquérito, porque é acusado pela polícia de ter matado a moça, mas as imagens vão ser analisadas de forma mais precisa. O promotor disse, por exemplo, que viu as imagens e quem está jogando uma garrafa não é o rapaz. O rapaz é em berbe, quem está jogando garrafa é um barbudo. O rapaz é bem jovem, a pessoa mais madura. O rapaz estava com a camiseta do Flamengo e a pessoa que jogou com uma camiseta cinza, que não é cor que a torcida do Flamengo use. De qualquer maneira, fica também marcado, como eu já falei no vídeo anterior a este, que o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, já declarou que a polícia militar cometeu erros gravíssimos e que a polícia civil, segundo o promotor Rogério Zagallo, também. Aliás, eu quero afirmar que Rogério Zagallo tem um sobrenome idêntico a um brasileiro que já ganhou muito mais Mundial. O Palmeiras não ganhou nenhum Mundial, né? O Zagallo ganhou pelo menos três. Dois como jogador, 58, 62 e um como técnico, 70. Pois é, mas o Rogério Zagallo, nem sei se é parênteses. O Zagallo Zagallo é alagoano, o Rogério é aqui do Ministério Público de São Paulo. De qualquer maneira, está esclarecido isso. A família ficou muito revoltada, o advogado está atuando para pôr as coisas no seu indivíduo lugar. E nós ficamos sabendo que não é só a polícia militar que faz, não. A civil também, na pressa de aparecer no noticiário, na correria do erro cometido e tal, deu uma notícia que não está se confirmando e a justiça está corrigindo. Por falar em justiça, o ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou um depoimento que deu à Polícia Federal sobre o processo aberto por Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sobre a tentativa, o golpe frustrado de 8 de janeiro de 2023, disse que, bom, que ele realmente se encontrou com o senador Marcos Duval e com o deputado Daniel Silveira no Palácio do Planalto, mas negou que tinham conversado sobre um plano golpista e que tenha tentado com eles um plano para gravar o ministro Alexandre de Moraes, que também é do Supremo Tribunal Federal. Digamos que eles estavam conversando sobre a campanha do Manchester United, ou estavam discutindo a última série da televisão, ou que estavam imaginando como é que podia ser o livro que não leram, porque nunca leram um livro na vida. É um trio de completos iletrados. De qualquer maneira, é de um cinismo atrói. Agora, isso tudo está para ser investigado, inclusive porque a Polícia Federal, atendendo a um apelo, a uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, depois abriu os sigilos do coronel Mauro Cid, ajudante de ordem do Jair Bolsonaro na presidência. Aliás, falando no Mauro Cid, tem uma notícia também que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está profundamente irritado com o coronel Mauro Cid por ter ido responder sobre crime civil na Polícia Federal, todo fardado, cheio de dragonas e tal, quando teria que ir de paletão e gravata, como anda. Por exemplo, o ministro da Defesa, Zé Múcio Monteiro, que aceitou de forma meio ligeira as explicações. Agora, o Lula precisa se revoltar com o exército, precisa chamar o comandante do exército e puxar a orelha, porque o comandante do exército é subordinado do Lula. O Mauro Cid também, o Mauro Cid é um tenente coronel do exército e o comandante das Forças Armadas é o Lula. O Lula não precisa ficar irritado, ele precisa agir, atuar, punir o erro, que foi um erro grave, um delito e ele tem que ser punido mesmo. Agora, o Lula fez muito bem, muito bem, ao cancelar essa invenção de escola militar, invenção do Bolsonaro, o Lula cancelou essas escolas militares no programa do Bolsonaro. Isso aí, palmas. O tempo que eu passei lá no São João e Campina Grande, nós tivemos uma morte importante a registrar, que foi a morte do grande teatrólogo, do grande diretor José Celso Martínez Corrêa. Morreu incendiado no circuito, no aquecedor de sua casa. Agora, uma pessoa mais velha ainda do que ele, acaba de morrer e eu aproveitei para falar dele, ao falar da morte do best-seller tcheco, Milán Kundera. Milán Kundera morreu aos 94 anos, Milán Kundera nasceu na República Tcheca, mas sempre se deu mal lá com o Partido Comunista Tcheco, saiu de lá, foi ensinar na França, e a partir dos livros que ele escreveu na França, ele passou a escrever em francês e não em tcheco. Ele escreveu grandes obras, filmas com títulos maravilhosos, em francês, o principal grande sucesso dele é a sustentável leveza de ser, em que ele trata, inclusive, das questões, das confusões criadas pelo Partido Comunista Tcheco no país dele. Milán Kundera deixa uma obra muito vasta, muito competente, cheia de títulos criativos e originais. Mas era um grande escritor e a obra dele o mantém vivo e imortal para sempre. Eu estou aqui terminando o meu vídeo, então eu quero convidar você para ver a entrevista que eu fiz, antes de sair de férias, com o advogado André Marcília, que é, como eu, colunista na revista Cruzoé e no Antagonista. André Marcília escreveu um artigo no Antagonista e na Cruzoé e me deu uma entrevista falando gatos e lagartos, ratos e lagartos do projeto de Daniela Cunha, filho de Eduardo Cunha, equiparando a crítica a políticos ao racismo e ao feminicídio. Olha, isso é um absurdo, é uma aceitação jurídica da casta, da qual vivo falando aqui, e equipar o cidadão comum a um páreo, já que estamos falando em casta. Essa entrevista, no mesmo fim de semana que eu editei essa entrevista, neste canal do YouTube, eu também editei um Dois Dedos de Prosa com minha amiga, minha querida, minha ídola, compositora de forró, Cecel. Cecel é a mulher de Antônio Barro, meu parceiro, autor de Homem com H, até hoje o maior sucesso do Ney Mato Grosso. E Cecel, no Dois Dedos de Prosa, que você pode acessar aqui no meu canal, lamentou muito as mudanças nas festas juninas no Nordeste. Eu estive lá no Nordeste durante as festas juninas e pude constatar o que ela fala aqui no Dois Dedos de Prosa. Não perca, tá? Vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé!